Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Então, vamos começar? Quem aí está ansioso para mais um momento de muita aprendizagem? Então, vamos começar nossa aula de hoje? Bom, nossa aula de hoje, olha só, na área de linguagens e o tema da nossa aula é leitura e produção de texto, carta pessoal. Então, na aula anterior, nós vimos que a carta é um texto, é um tipo de texto que tem aí por função, por objetivo, fazer com que as pessoas se comuniquem. Então, o objetivo da carta é trazer aí uma mensagem, uma comunicação. Vimos que a carta, ela tem também, assim como todos os textos, tem suas marcas textuais, os elementos que compõem a carta, que quando nós olhamos ali, nós percebemos que aquele texto é uma carta. E vimos também que existem aí variados tipos de carta. Hoje, nós vamos ver um pouquinho mais sobre a carta pessoal. Na aula passada, nós vimos também que a carta pessoal é aquela carta onde nós escrevemos para pessoas que a gente já tem, assim, um pouco de intimidade, né? Alguém da nossa família, tá? Algum amigo. E por ser uma carta onde a gente consegue falar com pessoas conhecidas, nós podemos usar aí a linguagem informal e até mesmo gírias, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre esse tipo de carta, que é a carta pessoal, tá? Mas antes, a gente vai fazer uma leitura, tá? O nome do livro, olha lá, o carteiro chegou, de Janet Ian e Alan Alberg. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês o livro para a gente poder fazer a leitura, tá bom? E colocar em modo de apresentação, tá? Então, vamos lá? O carteiro chegou. Então, vamos ver. Na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vindo do sul, é o carteiro da comarca em céu uniforme azul, trazendo uma carta para os três ursos. Senhor e senhora urso, sítio três ursos, mato dentro. Querido senhor e senhora urso, querido ursinho, sinto muito, mas muito mesmo, ter entrado na casa de vocês e ter comido o mingau do ursinho. Mamãe disse que o que eu fiz é muito feio e ficou mais brava ainda, porque eu nunca como o mingau que ela faz. Papai disse que vai consertar a cadeirinha. Um beijo, cachinhos dourados. P.E. Gostaria muito que o ursinho viesse à minha festa de aniversário. Vai ter três tipos de gelatina e um bolo com oito velas. Olha lá a cartinha. A família urso leu a carta, menos, é claro, o ursinho, serviu um chá ao carteiro, que tomou o bolo inteiro e seguiu o seu caminho. Empurrando a bicicleta, o carteiro até penetra no coração da floresta. De tão fechada que era, nem dava para ver o céu. E finalmente ele chega a uma casinha modesta, mas com carro na garagem e feita de pão de mel, trazendo uma carta para a bruxa malvada. Ao morador da casa de pão de mel, mato dentro. Abra já, não espere, hoje pode ser seu dia de sorte. Empório da bruxaria, tudo para a bruxa moderna. Entregamos de graça no seu covil, organizamos sabás de bruxa. Então, veio para a bruxa ali na carta, né? Oferecendo ali alguns produtos. Era uma carta comercial, né? Mas comecei oferecendo a botina, jogo de caldeirões, olha lá, pílulas estimulantes para ela voar. A bruxa convida o carteiro para entrar e descansar. Leia o jornal da noite e tomar um gole de chá. Aceita o carteiro convite, mas deixa o chá intocado, que a sua cor era sinistra e tinha um fedor danado. Pedalou o carteiro, pedalou, pedalou bastante, até chegar a uma casa gigante. Tão alta era a campainha, a campainha gigante, que o carteiro precisou trepar numa escada gigante para tocar. Dindom, Dindom, avisando que ele vinha, trazendo um cartão postal para adivinhar. Senhor GG gigante, casa alta, jardim, pé de feijão. Olha lá o cartão que ele recebeu. Hotéis cinco estrelas, música e dança, diversão, gastronomia, praias maravilhosas. Cartão postal, caro senhor GG, eu e minha mãe e a sua galinha dos ovos de ouro estamos nos divertindo muito. Aliás, os ovos de ouro são aceitos em todo lugar. Mamãe nem usa o cartão de crédito. Quando o avião estava descendo no Rio de Janeiro, vimos um cara maior que o senhor. Ele fica o tempo todo de braços abertos no alto do morro, sei lá porquê. Vai ver o calor. Um dia desses, quando eu voltar, passo para fazer uma visitinha ao senhor e a harpa falante. Até logo, seu amiguinho Joãozinho. Enquanto o gigante lia o minúsculo postal, o carteiro matava sede tomando chá num dedal. O carteiro seguiu sua ronda e chegou a um lindo castelo, pintado de rosa e amarelo, no parque, uma fonte redonda. Chegou junto com a mudança, trazendo uma carta para Cinderela, com uma surpresa dentro dela. A Cinderela, Castelo das Altezas, Estrada do Reino Sem Número. Prezada Princesa, nós, da Públio Publicano Publicações, esperamos publicar em breve este pequeno livro para jovens leitores, comemorando seu casamento com a sua Alteza Real, O Príncipe Encantado. Segue anexada uma cópia do livro para sua aprovação. Estamos certos de que esta versão resumida da maravilhosa história de vossa Alteza não irá desagradá-la. Certos também estamos de que vossas Altezas gostarão muito da casa nova e nela viverão felizes para sempre. Vosso humilíssimo servidor, público publicano, diretor, presidente. Então, dentro aí da carta para Cinderela, olha lá, veio o livro com a história dela. Cinderela abriu sem demora o livro com a sua história e o carteiro, que glória, tomou champanhe com o príncipe e tonto, foi-se embora. Pela estrada fora, foi o carteiro sozinho, levou uma carta urgente para lá do velho moinho. Ao chegar ao endereço, avistou uma velhinha tão estranha que o carteiro até comentou baixinho. Que dentes compridos, vovózinha! Ah, trouxe uma carta para... Oh, excelentíssimo senhor Lobo Mau, casa da vovózinha, estrada do moinho. Olha lá, apresado senhor Lobo, escrevemos a vossa senhoria em nome de nossa cliente. A senhorita Chapeuzinho Vermelho, a respeito de sua avó. A senhorita Chapeuzinho disse-nos que vossa senhoria ocupa atualmente a casa de sua avó e usa suas roupas, sem a sua permissão. Oi. Ai, que susto de mim. O livro é ilustríssimo, não é ilustríssimo. Ah. Talvez tem como é, como é algo que vai ser. É, tem que voltar. É ilustríssimo. O livro é ilustríssimo. Hã? Tá. Ô Miriam, a gente vai voltar só a esse pedaço aqui, viu? Cadê? Gente, quando eu estou gravando assim, que vocês me chamam, às vezes eu tomo cada susto, porque eu não estou mais nem lembrando que vocês estão aí no estúdio. Deixa eu ver. Deixa eu ver o tempo. Deixa eu dar 30 aqui que eu começo. Ilustríssimo senhor Lobo Mau, casa da vovózinha, estrada do moinho. Prezado senhor Lobo, escrevemos a vossa senhoria em nome da nossa cliente, a senhorita Chapeuzinho Vermelho, a respeito de sua avó dela. A senhorita Chapeuzinho disse-nos que a vossa senhoria ocupa atualmente a casa de sua avó dela e usa as roupas, e usa as suas roupas da avó dela, sem a sua permissão. Informamos a vossa senhoria que se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino, e se preciso for todos os cavalos e cavaleiros do rei. Mudando de assunto, digo, De causa, cumpre-se informar a vossa senhoria que os três porquinhos e companhia limitada estão firmemente decididos a processá-lo por perdas e danos. A oferta de vossa senhoria de uma participação numa empresa de demolições não foi aceita por meus clientes. Não adianta bufar nem soprar, ou vossa senhoria paga amigavelmente a indenização pedida por meus representados, ou eles irão cobrá-los na justiça. Sem outro assunto no momento, subscreva-me atenciosamente. Edviges, adviges, advogado. A falsa vovó fez um chá, leu a carta e ficou uma fera. O carteiro, em vez de tomar, preferiu sair dali sem espera. Só faltava uma carta para o carteiro entregar, na última casa da aldeia, onde uma festa animada, quando ele chegou pedalando, acabava de começar. Vejam só quem está sentado bem no degrau de entrada, o ursinho, a quem entregou a primeira carta do dia. Mas a última era para... Para caixinhos dourados. Para caixinhos dourados, praça do castelo, número 24, capital do reino. Quem me dera ter agora um cavalo de vento para dar um galopinho? Onde está meu pensamento? E meu pensamento está com você, caixinhos. Feliz aniversário. Assinado, chapeuzinho vermelho. Olha lá, era um cartãozinho de aniversário. A caixinhos convidou o carteiro para a festa. O carteiro comeu doce, brincou com as crianças lá fora. E quando a caixinha soprou o bolo de oito velhinhas, adivinha quem gritou que era pique e que era hora? Quem será? Pedalando pela estrada, caía a noite estrelada. Alguém vai indo para o sul. É o carteiro da comarca em seu uniforme azul. Olha lá. Então deixa a Pró agora voltar aqui para a gente conversar um pouquinho. Pronto. Então, segundo ano, esse livro é muito legal porque ele fala sobre os carteiros. Nós sabemos que os carteiros são as pessoas responsáveis por entregar as cartas. Sejam elas cartas pessoais ou cartas comerciais ou cartas, enfim, os mais diversos tipos de cartas. Nesse livro, vocês conseguiram perceber que o carteiro da história, ele entregou várias cartas, carta pessoal. Ele entregou ali uma carta comercial para a bruxa de uma loja oferecendo ali todos os produtos para ela, caldeirão, botinas, pílulas, vassoura. Ele entregou também uma carta oficial de um advogado para o Lobo Mal. E o Lobo Mal estava aprontando demais. Aprontou com a vovózinha ali da Chapeuzinho Vermelho, aprontou com os três porquinhos. Enfim, viram quanto trabalho o carteiro tem? Então, assim funciona a entrega de cartas. Então, o carteiro passa ali o dia todo trabalhando, entregando as cartinhas, fazendo com que elas cheguem ali ao seu destino. Certo? Então, vamos agora, né, continuar? Bom, a Pró trouxe agora uma cartinha para a gente fazer a leitura, tá? Então, a gente vai fazer a leitura. Essa é uma carta pessoal, tá? E a gente depois vai aí identificar, né, tentar identificar aí juntos quais são aí os elementos que compõem essa carta, tá? Então, vamos lá. Goiânia, 31 de julho de 2009. Querido amigo Leandro, gostaria de dizer-lhe que estou com muita saudade e não vejo a hora de estarmos juntos outra vez. Por aqui estamos todos bem, todos bem. Somente a saudade que nos incomoda. Mas estamos nos preparando para a grande viagem até a sua casa. Já fiz vários planos para aproveitarmos muito essas férias. Um forte abraço, Felipe. Então, essa é uma carta, né, pessoal, que um amigo, né, escreveu para outro amigo. A gente consegue ver até aqui em cima. Olha lá. Querido amigo Leandro, não é? E a gente consegue identificar, olha lá, alguns elementos, né, os elementos que compõem aí essa carta, tá? Então, vamos começar. Quando ele começa lá, o Goiânia, 31 de julho de 2009. Qual será esse elemento que compõe aí essa carta, esse primeiro elemento que apareceu aí? Quem lembra, a pró falou, olha lá, local e data. Então, quando a gente vai escrever uma carta, olha lá, o primeiro elemento que aparece, local e data. Então, Goiânia, que é o nome da cidade, certo? E a data. Depois, outro elemento apareceu, olha lá, querido amigo Leandro, ó. Então, quando ele fala, querido amigo Leandro, é a saudação. Ele está saudando, cumprimentando a pessoa, né, que vai receber a carta, certo? Em seguida, a gente tem ali o quê? A mensagem, tá? A mensagem que essa carta traz. Então, ele escreveu para dizer, né, que estava com saudades do amigo, que lá na casa dele estava todo mundo bem. A família estava bem, mas que estava com saudades do amigo e que estava fazendo planos, né, para as férias, que nas férias eles iam se encontrar. Ele iria para a casa, né, do amigo, tá? Então, essa é a mensagem, é o corpo do texto, é a mensagem, tá? Então, esse é o terceiro elemento que aparece. Então, depois, pró, a gente vem ali, ó, um forte abraço. Olha lá, é a despedida, tá? Então, ele já falou, né, já deixou a mensagem ali na carta. Vem a despedida. Então, um forte abraço, um beijo, até mais, até logo, nos vemos em breve. É uma mensagenzinha curta, rápida, só para a gente se despedir. É a mesma coisa da gente estar conversando, ó, no WhatsApp, e a gente tem que sair, a gente não encerra ali a conversa, ó, até mais, até daqui a pouco, ó, vou precisar sair agora, viu? Que eu vou começar a trabalhar até daqui a pouco. A gente não encerra a conversa, a mesma coisa na carta. A gente também encerra ali a mensagem, tá? E continuando aqui, a gente vai agora ver, olha só, que a Pró trouxe o destinatário e o remetente, tá? Então, isso aqui é importante a gente ver, porque eu observo, né, quando eu estou trabalhando ali carta, que algumas crianças ainda confundem, né, trocam quem é o destinatário e quem é o remetente. Não é só saber que o destinatário é a pessoa que vai receber a carta e o remetente é a pessoa que escreveu a carta. É saber identificar ali dentro da carta. Então, olha só, o destinatário é a pessoa que vai receber a carta e o remetente é a pessoa que escreveu e está enviando essa carta. mas como é que eu identifico aqui, Pró? Observem. Querido amigo Leandro. Leandro é a pessoa que vai receber a carta. Essa carta foi escrita para Leandro. E quem foi que escreveu? Felipe, tá? E como é que eu sei, Pró? Porque é Felipe que assina no final. Então, a assinatura é de quem escreveu a carta. É muito comum as crianças trocarem, né, achar que quem escreveu a carta foi Leandro. Mas quem escreveu essa carta, o remetente dessa carta é Felipe. A assinatura ali é da pessoa que escreveu a carta, tá? E não da pessoa que vai receber. O nome da pessoa que vai receber está lá na salvação. Então, não pode confundir isso aqui, tá bom? Segundo ano. Tenho certeza que não vão esquecer mais, né? E agora? A Pró trouxe uma atividade, tá? A gente vai fazer aqui, a gente vai produzir uma cartinha juntos, tá? A Pró já escreveu aqui e a gente vai colocar ali os elementos de um por um, tá bom? Então, olha só. Se a gente vai escrever a carta, a gente precisa de um suporte. No caso, é o papel. A Pró escolheu aqui, ó, um papel colorido, tá? Então, quando a gente escreve uma carta, qual é o primeiro elemento que tem que aparecer? Olha lá. É local e data. Então, a Pró escreveu aqui, ó, Feira de Santana, 30 de novembro de 2021, tá? A Pró colocou aqui o local e a data. Em seguida, vem o que mesmo? A saudação. Então, olha lá. A querida Amora, como está? Então, ó, importante o segundo ano saber que essa carta, quem escreveu está saudando ou cumprimentando a moça que é Amora, tá? O nome da moça que vai receber a carta é Amora. Então, Amora aqui é o destinatário, é a pessoa que vai receber a carta, certo? Então, depois que eu coloquei local e data, coloquei a saudação, eu vou colocar, olha lá, a minha mensagem. O que é que eu quero dizer para a Amora? Então, olha lá. Recebi sua carta com muita alegria. Aqui estamos todo bem e com muita saudade de vocês. Que bom que o final de ano já está chegando e em breve estaremos todos juntos. Tenho novidades para vocês. A filha do meu irmão Murilo já nasceu. Sim, eu sou Titia. Ela é linda e se chama Maria Júlia. Outra novidade é que a minha irmã Maíra já marcou a data do seu casamento. Em breve, vocês receberão o convite e contamos com a sua presença e de sua família. Então, quando eu encerro aqui a minha mensagem, qual é o elemento da carta que vem? Olha lá, a despedida. Como aqui é uma carta entre amigos, ela mandou um beijo para a Mora. Então, um beijo e em seguida vai vir o quê? Depois da despedida, a assinatura ali. Ó, Mariana. Olha lá a nossa cartinha montada. Então, só relembrando, tá? O destinatário aqui é a Mora. Quem escreveu o remetente é Mariana, porque foi ela que assinou essa carta, tá bom? Então, quando vocês forem escrever as cartas, tenham bastante atenção na questão da escrita. Então, não pode esquecer, tem que ter a identificação, tá? Ou seja, tem que colocar, vocês têm que assinar no final, colocar para quem é que vocês estão escrevendo também, o nome da pessoa que vai receber aparece lá em cima, colocar a saudação, tá? O desenvolvimento do assunto, ou seja, qual é a mensagem que eu quero que a pessoa leia, colocar ali uma despedida, tá? E o endereço, principalmente ali no envelope, mas a gente vai falar de envelope ainda, tá bom? E também, pessoal, toda vez que a gente escreve um texto, a gente tem que fazer, né, a leitura da produção para ver se tem alguma palavrinha que escreveu errado, algum sinal de pontuação que não colocou, que precisa colocar ou que colocou no lugar errado, tá? Observa se a pessoa que vai ler, olha lá, clareza da ideia, será que a pessoa que vai ler aqui entende o que eu estou querendo dizer? atenção ali ao uso da letra maiúscula, em nome de lugares, nome de pessoas, início de frase, ao uso da pontuação e também as regras ortográficas que nós já estudamos, né, o uso do re, o uso do si, tá bom? O uso ali, ó, a escrita das palavrinhas que tem som nasal, certo? e como é PROC, eu preencho aí o envelope, então o envelope ele tem dois lados, em um lado vai ter ali os dados do remetente, ou seja, da pessoa que está escrevendo a carta, então o nome, o endereço completo, o nome da rua, número da casa, bairro, cidade, estado e o CEP. E lá na frente do envelope, ó, o nome da pessoa que vai receber, também com o endereço completo, o nome da rua, número da casa, bairro, cidade, estado e o CEP, certo? Então, esse é o preenchimento do envelope. Bom, observem que aqui no envelope, né, é o local onde a gente bota os dados aí dos destinatários, tem um espaçozinho que tem escrito selo. E o que é selo pró? O selo é um adesivo que comprova o pagamento para envio de uma carta. Com a criação do selo, o remetente tem a obrigação de pagar pelo envio da carta. E algumas pessoas fazem coleção de selos, existem até selos históricos. E por que ele foi criado pró? Porque antes da criação do selo, quem pagava pela carta era a pessoa que recebia. então, se eu mandasse uma carta para o meu aluno do segundo ano, ele só conseguiria ler se ele tivesse ali dinheiro para pagar aquela carta, senão a carta voltava para quem escreveu, tá? E aí, foi pensado, não, então vamos criar um selo. A pessoa que vai enviar essa carta vai pagar, tá? Paga, e aí a gente coloca o selo. O selo é o comprovante do pagamento, tá? A carta que está ali selada comprova que ela foi paga, tá? Para ser enviada. E a pessoa que recebe tem o direito de receber gratuitamente, certo? Algumas pessoas fazem coleção de selo. Olha lá, existem selos até mesmo históricos, né? Selos aí de personagens históricos, pessoas que fizeram história aqui no Brasil, tá? E agora, a prova vai ensinar vocês a fazer um envelope, porque vocês vão produzir a cartinha de vocês, tá? E aí vocês vão, eu vou ensinar vocês a fazerem um envelopezinho, tá? Porque aí vocês podem criar aí, desenvolver o texto de vocês, colocar no envelope e entregar essa carta para a pessoa, né? Que vocês escreveram, tá bom? Então, vamos lá produzir o nosso envelope? Então, segundo ano, vamos lá começar a nossa produção, né? Do envelope. Olha só, existem diversos tipos de envelope, existem envelopes coloridos, tá? Envelopes de vários tamanhos, existem outras dobraduras também que vocês podem fazer, que vão formar outros tipos de envelope. Esse é um envelope que a prova vai ensinar para vocês hoje, é um tipo de envelope mais simples, tá? Se vocês procurarem até mesmo no YouTube, vocês vão encontrar outros vídeos aí, tá? Ensinando a fazer outras dobraduras de envelope. Então, vamos lá? O que é que eu vou fazer, Pró? Eu só vou precisar mesmo de um papel, tá? uma folha de papel e cola, tá? Cola branca. Então, como é que eu vou fazer, Pró? Olha lá. Deixa a folha aqui, ó, com esse lado, com o lado menor virado para você, tá? E aí, agora eu vou pegar a folha e vou levar, não leva até lá em cima, eu levo até quase lá em cima e marco aqui. Olha lá, como a Pró fez. Olha lá, como a Pró fez. Pronto. E agora, Pró, o que é que eu vou fazer? Esse lado que sobrou, ó, seguro aqui e dobro para baixo. Olha lá, formamos o nosso envelope. Para ele não ficar aberto, a Pró vai passar um pouco de cola aqui nas pontas, tá? Olha lá. E aí, a gente cola o envelope, tá? E já pode colocar, espera a cola secar um pouquinho, porque se colocar a cartinha com a cola assim, ela pode ficar colada dentro do envelope. Secando, já pode colocar a cartinha e entregar para a pessoa que você quiser entregar, tá bom? Então, olha lá, passei a cola e aí, ó, eu espero secar, tá? Aqui, a gente não passou cola aqui em cima, estão vendo? Olha lá, é onde a gente vai colocar a cartinha, ó, aqui vocês escrevem a cartinha, deixa para abrir, ó, estão vendo? E coloca a cartinha aqui dentro. depois que escrever a cartinha, colocar aqui dentro, vocês podem passar a cola aqui, ó, na aba e deixar a carta aqui dentro com o envelope bem lacrado. Inclusive, quando a gente coloca a carta nos Correios, ele tem que estar, ó, bem lacradinho, não pode ir aberto, tá? Bom, e para preencher esse envelope, essa parte aqui, ó, essa parte, que é a parte que não tem a aba, ó, a aba está aqui para trás. É a parte onde vocês vão colocar aqui os dados da pessoa que vai receber a carta. Então, vamos colocar aqui, ó, endereço completo, tá? Com o nome da rua, número da casa, se tiver complemento, coloca, tá? Bairro, cidade, estado e CEP. Esse lado aqui, que é o lado que tem a aba, ó, você vai colocar o seu nome e o seu endereço completo, tá bom? Então, meus amores, gostaram da aula de hoje? Ainda ficaram com alguma dúvida com relação aí à carta? Como é que se produz uma carta, né? Como é que preenche o envelope? Então, se ficou alguma dúvida, vocês já sabem, tem aquelas recomendações que eu deixo aqui no final, tá? Voltar na aula, assistir novamente a aula, que está disponível lá na playlist do segundo ano, no canal da Secretaria de Educação no YouTube, tá? Ou você também pode anotar a sua dúvida e perguntar ao seu professor na escola, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.